O meu nome é Rita Gaspar e sou curadora do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Neste episódio, contamos também com a voz de Paulo Guzmão. Ainda por terras do Nilo, iremos abordar agora um dos objetos mais presentes nos túmulos do Antigo Egipto. Eram colocados às centenas junto do morto, pois o seu papel era essencial. Hoje, com muita frequência, encontramos estas pequenas estatuetas em museus e são replicadas nos mais variados suportes. Falamos das shawaptis, também conhecidas por os sheptis ou estatuetas funerárias. A designação shawapti parece decorrer da madeira que era utilizada originalmente para a execução destas estatuetas, a madeira de shawab, ou seja, pérsia em português. Falamos da Mimosops laurifolia, a árvore de maior porte da Península Arábica, hoje em risco de extinção, e que era frequentemente encontrada nos jardins do Antigo Egipto, plantada pelos seus frutos. É no século XX a.C., durante a XI Dinastia, já no Império Médio, que surgem estas figurinhas de madeira. Numa primeira fase, as estatuetas funerárias representavam o falecido. Eram também envolvidas em faixas e colocadas em pequenos sarcófagos, no túmulo junto do restante espólio funerário. Ao longo do tempo, foram perdendo as faixas, mas a representação da figura manteve o seu aspecto mumiforme. São realizadas também em cerâmica, em pedra ou mesmo em bronze. Nos períodos mais recentes, a partir do terceiro período intermediário, aproximadamente a partir do ano 1000 a.C., são realizadas sobretudo em faiança. Se, numa primeira fase, a função destas estatuetas era a representação do defunto, nos finais do Império Médio adquirem uma dupla função. À representação do falecido, junta-se à representação do seu servidor, daquele que o substituirá no além, na realização das tarefas árduas. Já no Império Novo, na XIX Dinastia, as estatuetas começam a ser representadas com trajes do cotidiano, e não com os trajes fúnebres, como até então. Surgem também as representações dos instrumentos agrícolas, reforçando o papel de servidor da estatueta. É a partir da XXI Dinastia, no século XI a.C., que estas estatuetas passam a chamar-se os séptis, do verbo os séb, ou seja, responder. Nesta fase, as estatuetas são já executadas em faiança, e a sua função era responder pelo defunto, realizando as tarefas deste no além. Mas como podem fazê-lo? As estatuetas recebem inscrições correspondendo ao capítulo VI do Livro dos Mortos, do qual já falámos em episódios anteriores. Este é um dos capítulos mais importantes, e dá instruções específicas às estatuetas para que cumpram os seus deveres nos campos de Osíris. Estes simples objetos inanimados, representando os servidores do defunto, ganhariam vida através da fórmula mágica, que pode ser traduzida assim. Ó Xauatis, se, e aqui diríamos o nome do defunto, for chamado para fazer qualquer trabalho que seja feito lá no além, então a sua lista de trabalhos será marcada por ele lá. Como o homem ao seu serviço, oferece-te a qualquer momento que seja preciso, para cultivar os campos e irrigar a margem do rio, para transportar Estrume para leste ou oeste. Estou a fazer isso, veja, eu estou aqui, deves dizê-lo. Nesta fase, as Xauatis são tão frequentes que nos túmulos chegam a ser colocados conjuntos, com uma estatueta para cada dia do ano. Cada conjunto de dez estatuetas seria coordenado com uma outra figura, a do capataz. Estes capatazes surgem representados com uma mão junto ao corpo, e a segunda segurando um chicote. Num enterramento típico da elite egípcia, teríamos então 36 destas figuras. Num total, poderíamos ter mais de 400 estatuetas funerárias num só túmulo. No Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, existe um total de 20 estatuetas, 5 de madeira, algumas policromadas, do Império Novo, ou seja, segundo milénio antes de Cristo. Outras 5 de feiança vidrada, do terceiro período intermediário, e as restantes 10 são também de feiança majada de época baixa. Este conjunto foi recolhido em vários sítios arqueológicos, algumas das estatuetas na região de Tebas, outras em Saqqara, pela mão de diferentes arqueólogos. Algumas destas estatuetas foram recolhidas por William Flinders Petrie, arqueólogo e egiptólogo britânico, cujo importante trabalho desenvolvido no Egipto definiu alguns dos métodos utilizados ainda hoje na arqueologia. A correlação entre tipologias de materiais arqueológicos e a sequência estratigráfica observada no campo está na base da atribuição de cronologias relativas, um dos métodos mais utilizados nas primeiras interpretações dos sítios arqueológicos, ainda durante a escavação. Espero-vos no próximo episódio destas terras sem fim. Legenda Adriana Zanotto